Fala aí galera, Brutufero, finalmente trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje como é comum, normalzinho aí no canal Vou trazer pra vocês o Summon dos Tickets do Surprise Attack Mission, número 6 Eles deram uma mudada no cenário, ficou muito bonito, como tá em ataque Tem fumaça atrás, uma coisa meio de fogo, como se estivesse queimando E você ataca o Shukaku, certo? Eu já consegui concluir a minha quantidade de pontos Que você precisa pra conseguir até o último Ticket de Summon Aqui ó, você precisa de 1.047.360 Depois daqui, olha lá, eu fiz 1.142.420 Certo? Depois daqui pra lá você vai ganhando o Sapinho e os Chakra Eu vou fazer até conseguir chegar aqui aos 5 milhões pra conseguir tudo que tem direito Os Chakra aqui também pra ficar lá na minha box Mas eu consegui fazer isso daqui tudo sozinho, galera Fazer tudo isso daqui sozinho Eu peguei o meu Kakashi O meu Kakashi, como eu falei pra vocês que eu ia tentar elevar ele Mas eu consegui deixar ele com 120k 121, quase 122k E... Eu posso... Ele vai pra quase 210k, galera Ele vai pra quase 122k Ele tá com quase 122k O meu de Kamara tá com 127k Então ele tá indo pra 209k Seria bom se eu pegasse O... Uma coisa que seria top Se eu pegasse seria O Kamui dele Porque o Kamui dele tá muito forte Eu joguei com os caras que tinham o Kamui E eles tanto que eles utilizaram, né Sim, dá muito dano E é bom porque você não precisa que nem o Heikiri Você precisa... O Heikiri não O Shidori dele ali, não sei Você precisa acertar o personagem, né Se ele der uma desviada, você não acerta E o Kamui não O Kamui é como se fosse o... O... O do Itachi O... 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 Não... Eu esqueci o nome O Tsukuyomi Dele A gente ganhou 500, ó Por isso que você não adianta... Não compensa você ficar se matando numa guild Porque você precisa de umas 3 ou 4 temporadas Pra conseguir juntar a quantidade E eu tava com 282, ganhei 500 Agora já dá pra me comprar Mais um Ninja Tool aqui, ó Que agora chegou uns Ninja Tool novos Eu compro mais de ataque, né Vou dar uma olhada nesses novos aqui que chegou Ninja Tool Ataque 108 E esse daqui que eu compro, ó 130, 3 de crítico Esse daqui dá 1 de crítico Então aqui ele continua sendo o melhor Vamos ver isso aqui Defesa É mais de proteção Então eu vou comprar o padrãozão E já vou ficar com 382 Mais um pouquinho que eu ganhei nessa temporada na guild Eu já consigo comprar mais um desse A guild aqui eu deixei aberto, galera Quem quiser entrar nela aí Ó, já tá com 5 membros A gente tá jogando Então se você quiser entrar nela aí, ó Zero aqui, ó Você não tem quantidade de necessidade de fazer Você faz a quantidade que você conseguir A quantidade que você quiser Certo? Não tem... É... Não tem... Meta Certo? Então eu comprei um aqui Eu vou colocar nele Os que tava nele eu coloquei tudo no Kakashi Opa! Ah não! O Kakashi tá sem? Não, o Kakashi tá com 4 4 Ah tá, eu tirei do Gara Coloquei nele Então eu tenho que tirar da... Eu tenho que tirar dela Que eu não tô utilizando ela por enquanto Mas depois eu vou voltar a utilizar ela Então eu vou tirar esses dois dela E vou colocar aqui Eles no Minato Colocar aqui antes de que já começar o som Esse aqui ele vai pra 3 Vai pra cento aí Fechou 110 mil E ficou bem de crítico Então vamos lá Sem muita enrolação E vamos para o som Tem um pouquinho de som, galera E dessa vez eles deram só 58 Então tem mais dois do semanal Vai dar 60 tickets Só que esses dois eu não vou esperar Então já vamos logo aqui Já vamos começar E não esquece já de deixar o like E o favorito Se inscrever no canal Se não for inscrito Eu vou ter que ir clicando Pra ir rápido Opa, cartinha pra vender E aqui é 5 mil Essas eu fico feliz Que dá 5 mil De Kunai Que eu quero deixar o meu... O meu... O meu Kakashi Opa Ah Eu não tinha Eu creio que eu não tinha Ah, eu já tinha essa carta Mas podia ser de outro personagem, né, velho Só porque eu não uso ele Aí vem dele Mas tá bom Dá pra usar em outro personagem Pra aumentar o poder Opa Nossa Ah, da... Irmã da Renata Também não tinha Agora eu tenho Nossa, duas Duas velha e rara Em seguida Eles deram uma aumentada boa No... Opa Isso aí é lindo, hein Pra ele eu gosto Pra mim evoluir E ele fica show de bola Eles deram uma aumentada boa No hate, né Porque vinha tanta carta azul Que você perde... De novo? Ou mais uma dessa, cara Eu peguei uma no free No free... Acho que da semana passada Eu peguei uma dessa Então... Tenho mais uma dessa agora Três lendárias já, velho Nossa, jogo Aí... Aí eu dou valor, hein Aí mais cinco mil Já temos 10k Então pra vender aqui Aí eu acho que falta Uma ou duas habilidades Do Kakashi Pra deixar ele full Aí depois tem que só Comprar as do Kamuro Opa, mais uma linda Essa eu já tinha Mas tem mais uma também Pra evoluir a dele Do Sasuke O Sasuke A única coisa que falta pra mim É a ultimate dele Que até hoje eu não consegui Ele foi o primeiro personagem Foi o que eu mais upei Foi o personagem que eu mais upei E até hoje eu não consegui A... A ultimate dele Ele foi o primeiro, galera Que eu upei Que eu peguei ele do começo Que eu tinha os Jutsu Uh, de cura Boa Vou evoluir a cura dela Eu peguei ele no começo do jogo Aí eu fui evoluindo ele Que eu fui pegando os Jutsu E até hoje eu não consegui Mais uma, ó 15k Nossa, vai dar pra fazer um... Shibubiá, uns 50k De Kunai aí Pra comprar Aí eu quero deixar o Kakashi full Bem que eu podia pegar o Kamuyi, hein Se eu pegasse o Kamuyi aí Ele... Aí ele ficava bonito Eu colocava o Kamuyi nele No lugar do... Da outra Opa, aí, ó 20k E foi só 12k ainda Então tem mais um montão Olha 25k Pensando bem Vai dar um... Vai dar mais de 50k De Kunaizinho aí Pra gente evoluir Ah, né Agora começou Mas veio a primeira Depois de 14k Aí não tá ruim não Se vir 14k Veri Rara e Devos da Vermelhinha Essa eu tenho também Dele só me falta A... A Ultimate Eu tenho a Bad Haro dele As Ultimate Sempre quando vem É sempre as que eu já tenho Galera Mais de uma pra vender A Ultimate Quando vem É todas as que eu já tenho Esses dias eu abri Aí veio uma Ultimate no Free Eu fiquei tudo feliz Aí quando eu fui ver Era do Ticamaro Eu já tenho Só que eu também fiquei feliz Porque eu upei Dentro da outra Né Eu também fiquei feliz Não fiquei triste não Do que A do Pen Esse eu já tenho Deixa eu pegar Se a Ultimate dele Também seria bom E dele também falta A Very Haro Que a Very Haro dele Eu não tenho Opa Ah, no Sasuke Novo Eu já tenho também Vou upar também Eu vou juntando as cartas E vou upando Pra na hora que eu pego A Ultimate do personagem Ó, de cura dela, cara Essa eu não tinha De cura dela também, ó Legal Na hora que eu pego a Ultimate Eu deixo o personagem Full e dou a investida Assim que eu faço Opa, essa acho que eu não tinha também Tem Foi assim que eu fiz Com vários personagens Esse dia atrás Eu deixei a Rinata full Eu tinha ela Aí faltava um Jutsu Aí eu consegui pegar O Jutsu que faltava Pra Rinata Aí eu fechei ela Tô com quase 100k com ela Mas uma Uma Carta que eu queria Desde o começo do jogo É a Ultimate do Itachi O primeiro Itachi Eu tenho O dele eu acho que falta A Ultimate e a Very Haro O Gara também é bom Pra evoluir O dele Eu não tenho a Ultimate Até hoje, cara Todo mundo tem A maioria das pessoas Que eu jogo Junta ou contra Elas tem E a do A do Itachi Eu peguei a do Itachi V2 O que saiu Esse tempo atrás E dele eu não consegui É cruel Eu acho que eu vou jogar Esse jogo Até quando eu parar De jogar ele E eu não vou conseguir Pegar a dele Cadê as do Kakashi Pra mim Opa O Jutsu dele Opa Achei que O Neji Eu já tenho Do Neji Também falta a Ultimate Que eu não tenho O restante Eu tenho tudo E cadê uma Opa De cura Aí sim E a Ultimate dela também Só falta a Ultimate dela Pra mim Aí eu ia utilizar ela Não vai dar nenhuma Ultimate o jogo Por favor Já foi Trinta Já foi Trinta Single Já deu Três Multi Olha lá O do Minato também Boa Vai pra evoluir ele Mas podia dar Uma Ultimate Pelo menos Aí O fogo dele Pra gente evoluir Cadê a Zut Ultimate velho Por favor Joga Ultimate Mais uma pra vender Opa Essa daqui eu não tinha Mas já tinha também Então a dele Acho que falta só A Very Hara E a Ultimate Do Pain A do Naruto A do Naruto Engraçada Essa também não tinha Dela eu não tinha Nenhuma O Naruto Também é engraçado Que eu peguei Duas Very Hara E as dos Jutsu Normal eu não peguei Dá uma azulzinha De vez em quando Tá bom Pelo jeito A gente vai pegar Umas Quatro ou cinco Azulzinha Até finalizar Ou mais Nossa Primeira do Maitogai Esse é outro Também galera Que eu não tenho Nada dele Eu tenho Uns Jutsu Mas esse Jutsu Dele eu não tinha E a Ultimate Dele também Nem pensar Ó A do Neji Também não tinha Nossa Vai dar pra ficar Vários personagens Quase full Se eu conseguir pegar O Ultimate Opa Ah Ele é raro Eu não tinha Da Sarada Nova Sarada Nova Também não tinha Tá dando bom Tá dando bom Só podia vir E o Ultimate Mas eu acho Que o Ultimate Eles não vão dar Ó Nossa A terceira Dessa Velho Ah velhinho Aí você me Quebra as pernas De novo Dá lugar Vai lá Pra evoluir Ele Nossa Tá dando Muita Velho Rara Aí Ultimate Ah dela Velho Não Dela Não Cara Dela Eu não fiz Nada Eu só tenho Ela 6 estrelas Mas não tenho Umpado Nada E aí eu pego Ultimate Dela Mas tá bom É Ultimate Vamos parar De reclamar Também Eu sou muito Reclamão Eu tava pedindo Uma Ultimate E veio Vem uma azul Depois que eu Fica top E tamo chegando Na reta final E eu vou fazer Uns ainda Com os Nobites Ali No banner Das Ultimate Ali pra ver Se eu Pega Alguma Ou boa Também Vai pra evoluir Ele eu tô quase Deixando os Jutsu dele Tudo full Quase Vou chegar nos 130k E com ele Logo logo Se Deus quiser Azul Não Falta 10 Surpresa Ataque Misson É a alegria Desse jogo Galera Mais uma Dessa Vem 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 o Tsukuyomi Se viesse o Tsukuyomi Seria a alegria Suprema Mas não vai vir Não vai ser hoje Que vai vir Porque se viesse o Tsukuyomi Eu podia investir As kunai Que eu vou fazer E vou vender Mas se eu tenho Eu podia investir As kunai Tudo No Itachi Nossa senhora Eu podia deixar ele Com mais de 100k Ele tem bastante Essa eu tenho Vai pra evoluir Ele Que eu utilizo No meu time da base Quando vem Jutsu Assim Opa Opa Outro Ah não Repetida não Jogo Vem uma que eu não tinha E vem outra Que eu já Vem a que eu já tenho E a do Itachi Que eu queria mesmo Não vai vir Duas ultimate Umas 10 very rara Não tá ruim não Mas eu queria pegar Nossa achei que era Essa eu não tinha Do Kankuro Mais uma very rara Tá dando muito bom o drop Só que Tem ultimate mesmo Que eles não dão De maneira nenhuma Essa eu tenho Esse Sasuke Podia me dar O Jutsu A ultimate dele Que aí eu ia ficar Felizasse Eu podia deixar ele full Mais uma pra vender E vamos para a reta final Aqui Dos singles Do duas ultimate Então dá mais um ultimate Então pra Fechar o dia Pode ser outra Pode ser do Chikamaru Ou do Kakashi Um monte dessa do Yamato Só porque eu não uso ele Aí você pega um monte Vai pela fumaça Ou mais uma do fogo Vai para ele evoluir E as duas últimas É agora galera Cruzem os meus deditos E vamos lá Pra vender E a última Último single Aqui Aí vai ter mais dois Mas os dois Eu nem vou juntar Para fazer E a última Sapinho Opa Tem mais uma very rara repetida Transforma a vermelha Na very rara Mas é repetida Mas também vai Para os personagens Certo? Então ó Tem esse aqui Que eu posso tentar pegar Né O Haikiri Mas eu não compensa Eu vou nesse aqui Nessa aqui Tem várias Que eu posso pegar Então Eu vou tentar aqui Vou tentar fazer Algumas aqui Vamos ver se dá bom Se a gente pega Pelo menos uma ultimate Nossa senhora Aí também não Em jogo Vou pegar a carta Do Desse maluco Velho Essa eu não tinha Mas também não presta Vamos ver E vamos fazer a última Aqui Para finalizar O vídeo Assistei uma azul Velho Nossa senhora Olha isso Gastei Ah vambora Vamos gastar tudo Assiste no Byte Aqui Já não veio nada Mesmo Nos dois Nos três Opa A velha e rara Opa Essa é boa Essa é boa Que essa é da É da outra Né Da primeira E dela é bom Que eu preciso evoluir As cartas dela Mesmo Para deixar ela Com mais de Um 110k O que eu preciso É da outra Dessa Mas então é isso aí Pessoal Espero que eu goste Espero que eu goste Não esqueça de deixar o like O favorito De se inscrever no canal Um abraço E valeu Tchau E aí E aí E aí E aí E aí